Com o novo evento de Páscoa, o notificador de fruta ficou 1.999 Robux E as frutas começaram a aparecer a cada 25 minutos Então no vídeo de hoje fiz trade pra conseguir armazenamento de fruta e comprei o radar de fruta Fica até o final que descubra quais frutas eu consegui Vou comprar o notificador de fruta, porém eu não gostaria de jogar as outras frutas fora Como assim? Eu não tenho mais espaço no baú, então ficaria um pouco complicado E o que eu decidi fazer, pedir a ajuda do meu amigo Aokidi E eu vou procurar mais um espaço no baú, alguém que queira fazer uma trade Eu vou oferecer uma dragon e qualquer outra fruta aqui, tirando a leopardo e a massa Depois disso, se a pessoa aceitar, aí sim o vídeo realmente vai começar Porque aí eu vou comprar o notificador de fruta, vou atrás de algumas frutas E vamos ver se minha sorte tá tão grande assim Vou ficar cerca de 3 a 4 horas procurando fruta E isso dá no total 12 ou 16 frutas Eu não tenho certeza ainda, porque eu já não finalizei o vídeo E também vamos ver se tem limite pra acabar spawnando fruta Eu quero saber se, sei lá, se depois de 3 horas vai acabar parando de spawnar fruta E eu vou ter que reiniciar o servidor Então vamos lá pra começar o teste, que vai ser uma longa jornada Ele já entrou no servidor e o que o Aokidi ofereceu Que eu deixei o Aokidi oferecer Foi uma dragon e uma control Então vamos ver aqui se ele realmente vai fazer isso, se ele não vai fazer Eu espero que ele cumpra com a parte dele, né? E ele já voltou aqui Ele falou que precisava ficar um tempinho fora, que ele já voltava Então já vamos aqui, ó Eu já vou colocar cadê a minha dragon, a dragon Ah, ele saiu, cara Eu tava selecionando ainda Calma aí Eu tô selecionando a fruta Ai, ele é muito apressado Eu sou ruim com esse negócio de trade Eu vou demorar pra ficar passando fruta Já coloquei as minhas duas frutas aqui Agora só tô esperando ele Dessa vez é um outro cara E bora ver se esse daqui realmente vai colocar, cara Sinceramente tá tão difícil de fazer uma trade, cara E parece que depois de muito tempo eu finalmente consegui Ah, ainda não bateu o valor Ah, ele tem que me dar uma outra fruta Entendi agora Cara, até agora eu não entendi mais Porque ele acabou me dando mais um espaço no baú Só que eu vou fazer o quê? Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu pegar essa gravidade aqui Eu vou comer ela pra ver se bate o valor pra gente fazer a nossa trade Só que ele acabou me dando, cara Então eu não sei mais agora o que eu vou acabar fazendo Tipo, ele literalmente me deu com presente Eu não vou conseguir fazer trade com ele dessa forma Cara, agora eu não faço a mesma Tá, esse valor ainda não bate E agora o que é que eu vou fazer? Tá, ó Uma gravidade bateu, uma gravidade bateu Ah, uma termota já não bate Aí é um problema Agora eu entendi o que ele quis fazer Ele me deu mais um espaço Agora ele vai me dar essas quatro frutas Caraca, ele confiou muito em mim Porém ele também foi esperto Como assim, porque como ele me deu mais um espaço Agora ele pode colocar qualquer fruta só pra encher aí E conseguir fazer a trade Então a gente fez Eu ainda saí com algumas frutas aqui Saí com uma fênix Já tô com cinco fênix por acaso Agora também saí com cinco termotos Cinco barreiras e cinco borrachas E consegui mais um espaço Agora o que falta É comprar o notificador de fruta E começar a caçar nossas frutas Agora que eu já fiz isso E por um acaso também já tô com uma gravidade Cara, esse daqui foi muito louco Imagina se eu consigo uma outra dragon, cara Só nesse vídeo E uma outra gravidade Seria muita, muita loucura Eu então... Só uma coisa Eu comi minha gravidade à toa Eu comi... Tá, mas tudo bem Vamos aqui logo comprar nossa Game Pass Vamos aqui, ó Sem mão de essa brincadeirinha Sem muita enrolação Vou ficar pobre, vou Porém vou economizar muito Porque isso daqui tava caro Tava caro antes E compramos nosso notificador de fruta, cara Entrei Só tem um problema Eu não sei se ele já vai estar ativo Porque eu já tô no servidor faz um bom tempo Eu não reinicio o servidor Então a primeira coisa que eu irei fazer É reiniciar o servidor E esperar 25 minutos Já entrei aqui Apareceu Vamos ver pra onde tá Cara, que emoção Eu tô vendo isso daqui Na minha própria conta, cara Eu tô nem acredito Não, a primeira fruta tá pra cá Aparentemente, né Calma aí, tá pra cá Ah, tá ali Eu já tô vendo A primeira fruta não É o primeiro ovo de Páscoa Então vamos começar nossa jornada Eu não vou ficar 24 horas nesse vídeo Porém vai sair um vídeo pra vocês Eu ficando 24 horas A primeira fruta foi uma gelo É, interessante Eu consigo guardar Porque a gente já trabalhou nisso, né Já fui inteligente o suficiente Pra pegar mais um armazenamento Agora vamos esperar mais 25 minutos Esperando uma próxima coisa Outra coisa Esperando uma próxima fruta Outra coisa que eu acabei esquecendo É que no vídeo passado Eu falei que você conseguia 4 frutas A cada 1 hora Mas era porque eu tava fazendo O cálculo de 15 minutos Porém não É a cada 25 minutos Você consegue uma fruta Então em 1 hora Você vai conseguir 2 frutas É meio que 2 frutas e meia Porém o correto em si Vai ser 2 frutas em 1 hora Uma próxima fruta já apareceu E essa daqui já apareceu Faz um tempo Então vou correr o mais rápido possível Pra que eu não perca ela Provavelmente Ela tá na green zone Acho que é assim que se fala É, provavelmente Tá pra lá mesmo É o local mais próximo E o local mais distante Ao mesmo tempo que eu tenho Comparado ao metro Que tá aparecendo aqui, né É metro? É metro no caso Bem confuso Já deu pra perceber Só deixa eu ver pra qual lado é Eu acertei Caraca Eu acertei o lado de primeira E eu queria agradecer a cada um de vocês Pelo apoio que vocês estão dando Muito, muito obrigado De coração E ali já está o próximo Vamos aqui, ó Vamos ver qual vai ser a minha sorte Tom, eu peguei E fruta do... Caraca, fruta do quilo, cara Fruta do quilo É... Eu pensei que poderia ganhar coisas melhores Com toda certeza eu pensei isso Eu estava enganado Também estava enganado Mas acontece Vai fazer o que? Não tem muito o que se fazer Vou esperar mais um tempinho E vou tentar fazer Porém antes disso também Vou tentar gerar uma outra fruta Pra ver se eu tenho sorte Pelo menos na fruta Porque até agora Sorte e sorte mesmo Eu não tive E algo que até agora Eu estou abismado É o quanto aquele cara Confiou em mim Como assim? Tudo bem que o servidor era meu Tudo bem que o servidor era meu Só que ele não tinha me adicionado Nem nada Ele simplesmente entrou no servidor Me deu a Game Pass E depois a gente fez a trade Cara Se eu simplesmente Vieria sair do servidor Ele ia fazer o que? Nada Ele não poderia ter feito Nada Na dica de nada Eu ganhei uma Lite agora É, vou guardar ela mesmo assim É, marromeno, marromeno Provavelmente Eu só vou ganhar Mais duas ou três frutas Eu não vou ficar tanto tempo Assim no servidor também Porém O vídeo vai ser Acho que dinâmico Vai ser rápido Não vai ser tão demorado assim Mas vai sair um vídeo Pra vocês 24 horas Pegando essas frutas E vamos ver Quais frutas eu vou conseguir Nesse vídeo, né? Eu espero que em 24 horas Pelo menos uma fruta mítica Eu consiga Aparentemente Continua a mesma coisa Duas frutas em um servidor E depois você Você tem que reiniciar Por que você diz isso? Porque eu já estou Há mais de 25 minutos No servidor novamente E não apareceu Quando eu falo Há mais de 25 minutos Novamente Desde que eu peguei a fruta Já se passou mais de 25 minutos Então Pelo que eu estou achando aqui Realmente só vai ser isso A não ser que Pelo cálculo que eu tenha feito Eu tenha feito errado Tem essa chance? Tem essa chance Porém Eu vou reiniciar o servidor E vou ficar lá mais um tempo Pra conseguir mais fruta Uma próxima fruta Apareceu E aparentemente Não está tão distante assim Deixa eu ver Pra cá não está Provavelmente Deve estar lá pro cemitério É o local mais provável, né? Em questão da distância assim Deixa eu vir pra cá Provavelmente está no cemitério mesmo E eu estava Completamente enganado Se a gente olhar daqui ó Dessa distância aqui ó Já dá pra ver ali a frutazinha A frutazinha não O ovo, né? Então vamos aqui Fazer o que? E uma fruta do gelo Caraca Eu pensei que eu só ganhei a fruta braba Só as melhores frutas Que tem Ia ser uma massa Não, mas pelo jeito não Eu vou comer essa fruta aqui Porque sinceramente Eu acho que ela vai ser maior Do que a gravidade Até mesmo Eu posso tentar até mesmo Fazer um combo com ela Então é bem melhor A gelo do que a outra Eu vou esperar mais um tempinho agora Mais 25 minutos Esperar uma próxima fruta Aí finalizamos tudo Completamente Perfeitamente Só vai finalizar Perfeitamente mesmo Se eu conseguir Uma fruta mítica Uma fruta mítica não Vai Uma fruta lendária Já vou estar satisfeito Só uma Só não pode ser a Calma aí A Terremoto Não pode ser a Fênix E é Só não pode ser nenhuma dessas duas Se vir uma Relâmpago Pra mim é muito boa Se vir uma Portal Pra mim também é muito boa E uma Blizzard Também é aceitável Já tava esquecendo também Deixa eu gerar uma fruta aqui Pra vocês Bora ver qual vai ser a fruta E uma fruta do quilo É Eu já tô vendo Que eu não tô com tanta sorte assim Mas é bom Eu vou desperdiçar todo o meu azar Desperdiçar não Vou jogar todo o meu azar Nesse vídeo aqui E no próximo vídeo Que vai ser de 24 horas Só vai vir fruta boa Essa fruta aqui Apareceu bem próxima Deixa eu ver Tá pra cá Não, tá pra esse lado Calma aí Não, tá pra trás Então Caraca Onde é que tá essa fruta próxima Mas eu tô confuso Pra cá Pra cá Ou pra cá Não, tá pra cá mesmo Aqui ó Tá aqui ó Achamos e ressurreição Caraca Eu realmente gastei toda a minha sorte Nesse vídeo Porque eu Eu só tive azar viu Meu Deus do céu Eu poderia ter Nossa Eu poderia ter um pouquinho mais de sorte Essa daqui eu tive muito Muito azar Mas é isso Aguardem que logo logo Eu trarei um vídeo pra vocês E pelo que eu vi Realmente São duas frutas a cada servidor Depois disso Você vai ter que reiniciar o servidor Pelo cálculo que eu fiz E pelo tempo que eu fiquei no servidor É isso Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau